É isso aí, vai de pão. Achei que ia de fang, mas tá preferindo de pão. Vamos pro jogo, galera. Na verdade, quem ganhar esse, garante aí uns pontinhos. Na verdade, todo mundo já tá garantido um pontinho. O Partular ganhar um, pô. Então, muito bem jogado. Tem um bom já, dois de effort. Setups? Não, vai pro clássico. Às vezes é bom ir conversar... Nossa, que punch. Punch bom. Leve, mas bom. Às vezes é bom conversar com uma FT2. Lembrando que é uma FT2. Né? Numa FT2, às vezes é bom você ir pro arriscado. Pouca gente vai abaixar um real super sim do nada. Nossa. Aliás, fica difícil o punch ali da... Do Iron Maude. Uh! Primeiro... Primeiro Dev Fist acerta. Ai, não pode apertar. String nova, talvez o Cristiano não conheça. 2. Uh! Vamos devolver, né? 2. 2! 1. 2. Sei! Uuuuh agora ele é agora daquilo ruim ah não tá Nossa abaixou na parede. Limonpó na boca. É difícil porque espelp. Ah isso é a morte. Também não dá pra espelpar. Espereciente. 1x0 para o Jeff, deixa eu tirar um ataque aqui. Ah, o pincel também está perdido. A cara de concentração dos players. Bravíssimo. Tempo abandonado. Não sei o nome desses mapas aí. Dessa vez vem a Nina. A Nina aí que vem aterrorizando bastante a personagem do Arsene. O Arsene está usando para a Suceno. Depois do Snurps para a Suceno. Nossa senhora. Bom punch, né? O Jeff está pulindo um bloco bem. Nossa! Passa a Ashe da 4. Agora está complicado. Tem parede, tem. Pode quebrar a primeira vez. Próxima quebra de verdade. Uh, pegou. Mas tem... Parede não vai ajudar. Primeiro round aí para o Biscifeno. A mudança de pressão ajudou muito. Jeff é um player mais defensivo. Que tenta atirar os hopkicks na hora certa. Bom doke. Aí ó. Agora quebrou ele. Cabe. Cabe. Vamos lá. E essa match aí? Essa match aí é bem forte. A Nina está mais forte do que o usual. Sério? E o Jin acalmaram ele? Não. Não foi. Não ocorreu muita mudança nele. E é normal, né? A riozão do jogo só leva a Bust. Só... Ele começa meio... E daí vai só bufando, né? Uma outra coisa. E a Lilica? O que tem aí? É isso que foi. Desde os mudanços que ela teve do set ali. E ela teve os mudanços aí. Ela tá bem forte ainda. Só uns combos aí que são meio... Meio encapetado não acertam. Mas o Hit Mode dela fica muito forte, né? Ela tem um Hit Smash ruim, né? Mas é... O que ela ganha com os outros botões que ela ganha. São muito fortes. Tem. É um mix-up garantido. Olha isso! Bom... Acho que ele agiu, hein? Fazer pra quebrar. Tem parede. Muito plus. Apertou. Nossa! Que visão. Que perda. Tem mais. Nossa! Pelo espaço deu o load. Tá correto. Nossa! É de cara. D2. Isso é um golpe do outro time, né? É um golpe grotescamente bom. Ele não precisava, na verdade. Ai! Quebra o armor. Matou? Quase. É agora. Nossa! Linda! É isso aí. Agora é... Fique... Só os Dream Viníci sobraram. Que bom, né? Dá pra lá. Resistência. Então agora, quem que é? Que bom, né? Que bom. Que bom! Que bom.